Os militares russos conseguiram tomar o vilarejo de Semyonovka, em Dambass, aumentando a lista de localidades que conquistaram em apenas uma semana. Enquanto isso, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia confirmou o recuo de suas tropas e que a situação piorou. No Ocidente, já se fala de situação pré-colapso do exército ucraniano. A ajuda bilionária dos Estados Unidos não convence agora ninguém. Eu tenho uma novidade para vocês. O Gazeta do Mundo também está no Twitter, ou melhor dizendo, no X, onde eu publico vídeos, notícias e comentários que vocês não podem perder. O link está na descrição deste vídeo. O comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas, o general Aleksandr Sirsky, afirmou para seus colegas ocidentais, no formato de encontros sobre a Ucrânia, Rammstein, que a situação no fronte piorou. Segundo o general, os russos agora tentam obter a iniciativa estratégica quebrando as linhas de defesa ucranianas, ao passo que focam suas tropas em várias áreas, criando uma enorme vantagem em força e meios de combate. Sirsky também apontou que a situação mais complicada atualmente está nos vilarejos próximos de Avdyevka. Na semana passada, os russos conseguiram o controle de pelo menos seis deles, incluindo Saviolava, Navabarbutavka, Atchiretna e outros. Contudo, a situação também está caótica para os ucranianos na área da cidade de Tshasov-Yar. Segundo Kiev, os russos já operam cerca de 25 mil soldados na ofensiva contra a cidade e o município possui importância estratégica. Além disso, a queda de Tshasov-Yar pode dar a Moscou a chance de tomar com mais facilidade a cidade de Konstantinovka, que se tornou o principal ponto de suprimento das forças ucranianas no fronte oriental. Já a cidade de Krasnagorovka também pode cair nas mãos dos russos, caso os combates continuem do jeito que estão, ou seja, o recuo dos ucranianos. A perspectiva é de que os avanços russos continuarão e, embora a chegada de novos armamentos por parte dos aliados da Ucrânia possa melhorar sua situação, não há otimismo para esperar uma reviravolta ou vitória dos ucranianos. Os norte-americanos devem enviar mais sistemas antiaéreos de pequeno porte Stinger, sistemas antitanque Javelin e munições de calibre 155 milímetros. Mas o quão rápido tal armamento chegará nas mãos dos militares ucranianos na linha de frente é incerto. Kiev acredita e diz para o mundo que Moscou prepara uma grande contra-ofensiva para os próximos meses. Mas a verdade é que ninguém sabe se isso ocorrerá ou não. Os russos, diferentemente dos ucranianos, evitam falar às câmeras detalhes de seus planos militares e só limitam-se a dizer que todos os objetivos estabelecidos no início do conflito serão alcançados. Não se descarta que as declarações de uma grande ofensiva à russa no futuro próximo seja uma forma de Kiev criar alarme para acelerar a chegada de qualquer tipo de ajuda externa. Mas de qualquer forma, o que vale é o que realmente está acontecendo no front. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no Gazeta do Mundo e também acionar o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Tchau, tchau pessoal. Tchau.